Comunicação interpessoal, ou você tem, ou você terá sérios problemas. Vou te explicar tudo isso depois da vinheta. Let's get to the world, com vocês! Subi-me pra cá! Bom, o assunto deste vídeo é a importância da comunicação interpessoal. A comunicação interpessoal é simplesmente a troca de informações entre duas ou mais pessoas, o que pode, de uma certa forma, ocorrer de forma verbal ou não verbal. Saiba disso, hein? Então a gente pode concluir que todo mundo, todo mundo mesmo, generalizando, pratica comunicação interpessoal. Mas quando a gente fala que alguém tem a comunicação interpessoal como virtude, isso quer dizer que é uma pessoa que se comunica muito bem? Bom, mas o que é se comunicar bem? É um monte de coisas, mas o principal é se comunicar de forma eficaz. Ou seja, de modo que o seu objetivo ao transmitir uma mensagem seja bem sucedido. Por exemplo, se você está apresentando um projeto para uma equipe de trabalho e todas as pessoas presentes entenderam com clareza o conteúdo da apresentação, é sinal que você se comunicou bem e muito bem. Para citar um exemplo da vida pessoal, imagine que a sua companheira ou o seu companheiro fez algo que magoou você. Você explica o que sentiu e a outra pessoa nunca mais repete aquele comportamento porque ela entendeu as razões da sua mágoa. Quem já assistiu meus vídeos sobre programação neurolinguística aqui no canal, e inclusive vai aparecer aqui em cima para você, se não assistiu, eu recomendo, talvez lembre de um conceito dessa abordagem. A ideia de que o significado da comunicação é a resposta que você obtém. Isso quer dizer que, ao se comunicar, você deve focar na compreensão do outro. Não importa qual a sua intenção ao transmitir uma mensagem, apenas o que o interlocutor de fato compreendeu sobre a sua mensagem. Exercitando esse princípio da programação neurolinguística, você passará a se comunicar muito melhor, pois certamente você ficará mais vigilante em relação ao risco de ser mal-entendido e se esforçará mais para ser bem compreendido e também entendido. Mas é claro que ter uma boa comunicação interpessoal não é somente se fazer entender, é também saber escutar. Principalmente no ambiente de trabalho, saber escutar é essencial para ganhar a confiança da sua equipe e também fundamental na resolução de conflitos e na gestão de crises. Um profissional que sabe escutar, ele entende melhor a cultura da empresa em que ele está inserido, ali onde ele trabalha, e os objetivos dos projetos e tarefas nos quais, muitas vezes, tanto ele quanto a sua equipe, estão ali envolvidos. Se ele ocupa um cargo de liderança, então, bom, aí eu nem preciso dizer que a escuta é fundamental. A capacidade de escutar e entender as demandas da equipe ajuda, sim, de fato, a manter bons níveis de satisfação e também de relação. Lembra da dica que eu dei antes sobre assumir a responsabilidade pela compreensão da mensagem transmitida? Bom, então, agora a dica é não exigir o mesmo dos demais. E na posição de ouvinte, também se esforçar o máximo possível para entender a mensagem do outro. A lógica é bem simples. Seja qual for a situação, nunca poupe esforços para que a sua comunicação interpessoal seja bem-sucedida. Se houver um mal-entendido, em vez de apontar o dedo e culpar o outro, pense apenas no que o nosso episódio aqui ensinou, o que você pode fazer para que um mal-entendido como esse não ocorra novamente. Resumindo, ter a comunicação interpessoal como virtude traz uma série de vantagens e benefícios, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Na vida pessoal, você vai ter relações mais harmoniosas com a família e também com os amigos. Já no trabalho, você terá um desempenho melhor e serás muito bem-quisto entre superiores e subordinados. E o que acontece com quem não é bom na comunicação interpessoal ou não faz o menor esforço para compreender ou, de uma certa forma, para ser compreendido? Pare e pense um pouco sobre isso. A tendência é que essa pessoa tenha sérios problemas, tanto na vida pessoal quanto profissional. Já na vida pessoal, ela corre certamente o risco de ficar só, pois as pessoas preferem muitas vezes a companhia de quem se comunica de forma agradável, clara e não violenta, principalmente. Já no trabalho, a falta de uma boa comunicação interpessoal pode, sim, comprometer a ascensão na carreira, prejudicar o fechamento de novos negócios e até, dependendo ali do caso, resultar na demissão desse profissional. É por isso que você deve prestar atenção na sua comunicação interpessoal, uma das soft skills mais valorizadas no mundo corporativo. Nos próximos vídeos da série sobre comunicação interpessoal, eu vou trazer outros temas muito importantes para você. Lembrando que essa é uma série com quatro episódios e nós estamos ainda no primeiro episódio. Se você quer ver outros temas abordados aqui no canal, deixe um comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no canal, temos conteúdo novo todos os dias aqui no canal para agregar para você, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Se você busca esse desenvolvimento, aqui é o lugar certo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!